São os cuidados que você deve ter com o seu cachorro quando você deixa ele sozinho, você sabe? Então, independente de ele ser um cachorrinho pequenininho assim, ou ele já ser um cão adulto, os cuidados são os mesmos. Um bebezinho pequenininho assim, os cuidados serão dobrados. Coisa muito perigosa, mas que as pessoas pensam pouco, por exemplo, são em equipamentos eletrônicos, gente. Fios ligados, televisão ligada, não deixe nada ligado, ele pode roer e morrer eletrocutado. Vocês não podem esquecer, são mesas com pano em cima, o cachorro pode começar a brincar com pano, se tiver alguma coisa em cima do pano, um vaso, por exemplo, pode cair e quebrar. E o problema não é quebrar o vaso, que independente do valor sentimental que o vaso tenha para você, o seu cachorro pode se machucar. Coisas são objetos muito pequenos, então se o seu cachorro tem acesso também a casa toda, ele pode vir a engolir o objeto, e isso pode obstruir algum local ou o intestino dele, ou o estômago dele, precisar tirar de maneira cirúrgica, isso se ele sobreviver. Produtos de limpeza ao acesso dele, também é algo muito perigoso. Dependendo do produto que seja, por exemplo, no caso de um lisoforme, o cachorro pode morrer asfixiado. Anelas também sem grade, sem proteção, varanda sem proteção. Se você saia e você perceba que não está 100% seguro, deixar o seu cachorro sozinho, limite o espaço dele, pelo menos até quando você voltar, poder providenciar toda a segurança que ele precise para que ele fique solto na casa toda.